A PRAIA DO RUSSELS Na praia do Russel, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da república, ministros de estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras, representando os estados do Brasil, abolidas pela nova constituição, enfileadas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russel para assistir a solenidade. A Missa Campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a Missa Campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da república, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional simbolizando os 22 estados. A Missa Campal, rezada num grandeza, em uma pira, é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova constituição, para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional. Temos motivos de sobra para imparar os dias futuros com optimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis do passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas, fomentavam a desorganização política e administrativa. abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez, visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. Música Legenda por Sônia Ruberti